É só pra vocês terem uma ideia, eu tinha um primo, Dedé, analfabeto, vivia no sítio, cavando buraco com a enxada. Eu disse, mãe, eu não aguento mais nada. Eu vou embora pra Rio de São Paulo pra arranjar um dinheiro aí. Analfabeto mesmo, pegou um caminhão aqui, danou-se. Chegou lá no Rio, encontrou com outros paraibano, povo daqui de Par... Dedé, só pra vocês terem uma ideia, eu tinha um primo, Dedé, analfabeto mesmo, pegou um caminhão aqui, danou-se. Chegou lá no Rio, encontrou com outros paraibano, povo daqui de Par... Arranjaram um trabalho pra Dedé, no museu, pra ele limpar o chão. Quando foi um dia, não tinha ninguém no museu, aí o diretor do museu, né, o curador, com a dor na barriga, ele disse, Dedé, Dedé, se vinha gente aí, tu te vira, viz que eu tô me cagando aqui. Eita cólica da moleque, tá aí? Se mandou pro banheiro. Foi a trabalho de falar, chegou duas vãs com as professoras, os alunos. Dedé, analfabeto, sabia que porra era obra de arte. A professora disse, amigo, você trabalha aqui, ele soltou a vassoura, ele disse, manda as ordens. Aí a diretora passou assim, tinha uns esqueletos grandes, uns pequenos, aí ele... A professora disse, de quem é esse esqueleto grande? Aí ele, na moral, ó... Dom Pedro. Ele disse, é Dom Pedro? Exatamente. Aí um menino de lado, disse, tio, é Dom Pedro, primeiro ou segundo? Deixa eu ver. Esse esqueleto é Dom Pedro, segundo filho. Aí uma menina de lado, tio, E esse esqueleto pequenininho? Será ele quando era menino? Toda desse. As professoras pegadas na mão dos meninos. Vota todo mundo pra van. Que é pra não desaprender o que já aprendeu. Vem, essa... Eu lembro quando eu fui no show desse filho da puta. Ele mandou essa, velho. Passou 10 piadas, eu ainda tava rindo dessa merda, pô. Vai tomar no cu, velho. Ele é um cara muito genial, velho. Ele é um cara que... Porra, filho da puta, meu irmão. Dá vontade de chorar mesmo.